Um homem de 33 anos, ele foi detido por aplicar golpes no comércio de patinga, e lá vem, utilizando a tática parecida com o golpe do troco, golpe do troco, mas atualizado, na versão Pix, golpe do troco, na versão Pix, o suspeito ele tentou ludibriar uma vítima, mas não conseguiu e acabou sendo detido ao aplicar o mesmo método em uma loja. Foi detido! Ah, esse não deu certo não, né, Gisele? Pois é, Nico, todos os dias aparecem golpes diferentes. Olha só esse daqui. A vendedora contou à polícia que um homem chegou no estabelecimento dela, comprou um par de tênis pelo valor de R$ 151,90. E enquanto a vendedora fazia o embrulho do produto, este homem pegou a maquininha dela e digitou o valor de R$ 1.519 e concluiu a transação. A vendedora viu no comprovante que era um outro valor e este homem exigiu dela que ela, então, o estornasse com o valor no Pix, né? Que todo esse valor fosse retornado no Pix e não no cartão de crédito, como de praxe, como é comum, né, Nico? A polícia militar foi acionada e, diante, quando a polícia fazia o atendimento, um outro policial militar recebeu a informação de que este homem já estava ali na praça aplicando este golpe em outros vendedores. A conclusão disso, Nico, o homem foi levado para a delegacia de polícia civil diante dessa suspeita e também levado para o Cerespe de Ipatinga, onde está à disposição da justiça. Eu volto com você, Nico.